Bom dia de novo, pessoal. A gente vai retomar, então, o texto que eduou. Criação e completude do Django Contru. Na semana passada, a gente finalizou a estança 3. E hoje a gente vai estudar a estança 4. Que o Kalu Rinpoche, quando deu os ensinamentos, quem estiver acompanhando os ensinamentos, usando o ensinamento matriz, a nave-mãe como referência, que foram os ensinamentos que o Kalu Rinpoche deu ao longo do ano passado, a primeira gravação, o primeiro vídeo dos ensinamentos do Rinpoche vai até essa estança 4. E ele diz, olha, ainda que você não estude a fundo, enfim, não compreenda tudo que esse texto traz, se você compreender essa estança aqui, você vai ter compreendido talvez o que seja mais importante aqui do texto, ou uma parte fundamental do texto. E ele começa fazendo toda uma introdução, fazendo referências a temas, a assuntos, em relação aos quais a gente já falou ao longo da semana passada. Alguém está sem som, vocês estão me ouvindo bem, ou é um problema de uma pessoa só? Vocês me ouvem? Tudo certo, Lama. Então, tá bom. Então, o Rinpoche faz referência a alguns temas em relação aos quais a gente já falou aqui, e fez referências à relação dele com o Django Incontru, com o mestre dele, com a vida precedente dele, fez referência à preciosa assistência humana, à relação com o mestre, falou sobre motivação, falou brevemente sobre impermanência e carne, enfim, ele foi falando, e aí entrou nessa instância 4 e concluiu, portanto, os ensinamentos, o primeiro dia de ensinamento deles, comentando essa instância como eu falei para vocês. A instância essa aqui depois vai ser abordada um pouco mais de detalhamento nas instâncias seguintes, eu diria mais ou menos até a instância 11. Então, qual é a minha proposta de estudo com vocês? Hoje a gente vai olhar essa instância, que ela dá uma síntese de algo que depois é um pouco mais detalhado, a partir dos comentários que o Kalor Rinpoche fez no ano passado, e quando a gente retomar o estudo desse texto em outubro, aí nós vamos usar o texto do Trango Rinpoche, que é o comentário que está nesse livro aqui, que organiza a apresentação desses temas contidos na instância 4 e 4, e seguintes, diria até mais ou menos instância 11, como sendo os oito pontos essenciais para abordar o caminho. Então, ele organiza nos ensinamentos que lhe dá um pouco dessa forma, na medida em que ele vai progredindo no texto. Então, hoje a gente vai ficar um pouco mais com os comentários do Kalor Rinpoche, e em outubro a gente entra já com os comentários do Trango Rinpoche para olhar da instância 5 até a instância 11. Claro, usando o texto raiz como referência, e se apoiando nos comentários do Trango Rinpoche, e claro, fazendo referências àquilo que o Kalor Rinpoche já trouxe, porque, como eu disse, a instância 4 sintetiza muita coisa que está contida no texto logo em seguida, tá bom? Então, vamos ler aqui o que que traz essa instância 4. Vou falar sobre essa introdução do Trango Rinpoche, e aí, então, vamos na instância 5. Eu digo o seguinte. A única... Primeira linha, né? A única pedra angular da... Eu vou ler ela inteira e depois a gente vai lá ver em detalhe. A única pedra angular da prática é a renúncia. A única porta de entrada na prática é o respeito. A única abordagem à prática é a compaixão. A árvore da vida da prática é o empenho determinado. Praticar de forma constante é estar conscientemente lúcido. A remoção dos obstáculos à prática é a fé nas três joias. A potencialização da prática é a devoção ao Guru. A prática inequívoca é a instrução do Guru. O ponto essencial da prática é que o conjunto das três raízes, combinadas com todas as mandalas pacíficas e iradas, surgem como manifestação do Guru. Isso é suficiente. Então, vejam aqui, né? Você é bem... Quantos conceitos que são trabalhados nessa instância aqui. O que o Rinpoche fez... Ou ao que o Rinpoche fez referência quando comentou essa instância, né? Primeiro, a única pedra angular da prática é a renúncia. Olha, eu vou fazer de novo já uma referência que eu fiz outras vezes, quando a gente estudou, ao longo já do estudo que a gente tem feito desse texto. Esse é um texto que sintetiza a essência da prática Vajrayana. A prática Vajrayana está relacionada mais diretamente, digamos assim, ao terceiro giro da roda do Dharma. E esse terceiro giro da roda do Dharma está muito relacionado à prática que tem como foco o reconhecimento da natureza da mente. Claro que todos os ensinamentos do Buda têm esse propósito, né? Mas a abordagem aqui tem esse viés de forma mais clara. Portanto, é claro que no segundo giro da roda do Dharma, como terceiro giro da roda do Dharma, e também no primeiro, obviamente, há um aprofundamento do conceito de vacuidade em diversos níveis, né? Primeiro giro da roda do Dharma, para fazer uma síntese bem rápida, diretamente associada à não existência, à vacuidade do eu, como método de prática. Não que no primeiro giro da roda do Dharma haja uma limitação, uma circunscrição, digamos, mais fechada e, portanto, excludente da noção de vacuidade de todos os fenômenos, mas como método de prática, o olhar está mais voltado à prática da dissolução desse apego ao eu. A vacuidade, portanto, do eu, como um método, não como uma verdade que se circunscreve em si, tá? Isso dependeu, por exemplo, é preciso sempre levar essa consideração, do contexto ao qual o Buda ensinou quando ensinou no giro da roda do Dharma, aos seus interlocutores, às questões que eram trazidas e daí por diante. No segundo giro da roda do Dharma há um aprofundamento na noção de vacuidade estendida, né? A insubstancialidade de todos os fenômenos compostos e daí por diante, como um método de prática. Não que a única verdade do Buda seja essa circunscrita ao segundo giro da roda do Dharma. No terceiro giro da roda do Dharma, outro aspecto da natureza da mente é abordado com mais ênfase, que é o aspecto da claridade. Tanto a faculdade de manifestação quanto a capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. E é, portanto, nesse contexto de organização, de apresentação das características fundamentais dos ensinamentos do senhor Buda relacionados ao terceiro giro da roda do Dharma, que é o budismo vajrayana, que esse texto se assenta. Portanto, a gente precisa olhar ele a partir dessa perspectiva, sempre. Há uma transversalidade nesse texto relacionada a essa perspectiva. mais aceitada, portanto, sem deixar de, obviamente, de abraçar tudo aquilo que o Buda já havia ensinado, mas como método, essa perspectiva voltada ao reconhecimento da natureza da mente, sensível de maneira mais mais forte, digamos assim, ao aspecto da claridade da mente e daí por diante. Faço essa consideração inicial para entender de que maneira a noção de renúncia é abordada aqui. a única pedra angular da prática é a renúncia. De que renúncia nós estamos falando aqui? Vejam, quando eu estou abordando sobre essa perspectiva do budismo vajrayana, renúncia é um pouco diferente da renúncia do que a gente poderia imaginar uma renúncia convencional de simplesmente rejeitar como forma de poder praticar. Seria, talvez, por exemplo, uma característica mais associada ao primeiro giro da roda do Dharma, coisa da renúncia, mais voltada, mais associada a uma noção de privação. Ou ao segundo giro da roda do Dharma, o budismo mais mahayana, mais associada a uma lógica de transformação. aqui tem muito a ver com o reconhecimento da natureza das coisas, dos fenômenos e daí por diante. Renúncia, então, precisa ser pensado a partir dessa perspectiva. Por isso que eu fiz todo esse preâmbulo. O Rinpoche vai dizer, em outras palavras, organizando um pouco aqui do que o Rinpoche mencionou, o significado de renúncia, ele vai dizer de alguma forma, tem que ser feito aos poucos. Compreender o Dharma e aos poucos as mudanças vão acompanhar. A lógica de renúncia aqui tem a ver com o seu amadurecimento na prática do Dharma. Excitação pela mudança não é renúncia. O Rinpoche vai mencionar. cortar o cabelo, raspar o cabelo, trocar as roupas, vestir a roupa de lama, adotar uma postura, uma mudança no seu hábito de alimentação. Agora eu sou budista, agora eu vou virar vegetariano, porque é assim. Preciso renunciar e adotar uma postura mais leve, diante da vida. O Rinpoche vai dizer que a renúncia está associada a uma maneira de pensar. Preciso entender minha letra aqui também. Ser humilde, ele vai dizer. Compreender a lógica de causalidade dos fenômenos. Portanto, a renúncia aqui tem a ver com o amadurecimento da sua prática. Aqui o Django Kutru vai dizer que a única pedra angular da prática é a renúncia. E essa renúncia está verdadeiramente, portanto, associada a uma autêntica realização de que a realidade com a qual a gente se relaciona, ela possui, na essência, um caráter ilusório. Portanto, a renúncia vai acontecendo de uma forma natural. Não é um modo de se comportar de austeridade e daí por diante que vai fazer a sua prática avançar por si só ou que é uma condicionante para o progresso da sua prática. Não é disso que se trata. Renúncia aqui tem a ver com a compreensão do Dharma e, sob essa perspectiva, uma natural mudança da sua forma de se relacionar com as experiências da vida. Na medida em que eu passo a compreender o aspecto impermanente de todos os fenômenos, isso naturalmente contribui para uma postura de renúncia, de desapego. Ué, se eu sei que as coisas estão em constante transformação, se eu passo por uma determinada experiência ou se eu busco algo, mas eu tenho clareza que essa busca ela é em relação a algo que em si é transitório, é impermanente, eu começo a mudar minha relação e meu engajamento nas situações da vida. Isso produz naturalmente uma postura de renúncia, portanto, não precisa forçar para isso acontecer. Renúncia acaba sendo um processo natural do amadurecimento da sua prática. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Não precisa forçar um comportamento porque você se reconhece como sendo um praticante. Isso vai acontecer com o caminho natural da sua prática. É a isso que o impotir faz referência ao entender renúncia. Então, guardem isso, porque às vezes a gente acaba colocando regras para a gente e que às vezes acabam reificando ainda mais a minha noção de ego, de eu. Ah, olha, eu tenho uma conduta virtuosa porque eu abri mão dessas práticas e passei a adotar aquelas outras práticas e daí por diante. Se isso não é o resultado natural da sua compreensão do Dharma, isso pode ser uma postura fabricada e, de certa forma, ir consolidando ainda mais uma postura de eu, de ego. Guardem, portanto, essa... Isso não é para servir como uma... um passe livre, né? Opa, então eu não preciso renunciar a nada, é só... Não, né? Assim, nós estamos falando de uma renúncia autêntica que vem com a compreensão do Dharma, mas não... Mas abrindo mão também de um comportamento de disciplina que não seja fundado numa verdadeira compreensão dos ensinamentos. Tá bom? Alguma dúvida em relação à renúncia, gente? Potia vai dizer, olha, renúncia é um processo ao longo do caminho. Quando você perde a lucidez ao querer renunciar, é como se você perdesse o Dharma. É preciso ter claridade em relação ao verdadeiro sentido de renúncia. Isso é uma instrução muito profunda, gente. Quando você perde a lucidez ao querer renunciar, é como se você perdesse o Dharma. Olha que coisa profunda que o Rinpoche fez referência. É uma postura diante da vida de todas as situações que me permite me engajar no mundo real sem perder a lucidez que reconhece a natureza dos fenômenos, que reconhece a natureza das relações. Entende? Esse é o verdadeiro sentido de renúncia. Quando eu decido simplesmente renunciar a algo sem ter essa lucidez, é como se eu perdesse o Dharma, o Rinpoche vai dizer. Ela é uma renúncia desprovida do sentido do Dharma ao qual a gente faz referência aqui. Portanto, a verdadeira renúncia pressupõe a lucidez. Pressupõe essa habilidade de cada vez mais ir compreendendo a natureza dos fenômenos. Faz sentido isso para vocês, gente? está claro? Isso é bastante profundo. Eu talvez devesse pontuar uma coisa que é bem importante. Vejam, a gente, quando vai falar em devoção, e a gente falou na semana passada, a gente falou que a devoção não é condição para você entrar no caminho. Devoção é o amadurecimento da... A devoção ela é... Ela se manifesta de maneira autêntica e natural na medida em que você amadurece na prática. Portanto, ela não é uma condicionante para a prática. Falamos isso sobre a devoção. Agora, sobre o ponto de vista da renúncia, a gente está dizendo não adianta você renunciar tudo de cara, porque se não há maturidade para compreender o sentido profundo de renúncia, isso é uma renúncia desassociada com o Dharma. Portanto, a verdadeira renúncia vem com o caminho, vem com a prática e daí por diante. Aí alguém pode se questionar, mas então, peraí, e se eu não estou maduro, como é que eu vou amadurecer sem ter devoção, renúncia e daí por diante, se isso tudo é resultado do caminho, se eu não tenho que ter isso de cara e daí por diante? Esse tipo de dúvida pode aparecer, gente. Porque você pode dizer, bom, então eu não tenho esse tipo de renúncia, eu não tenho esse tipo de devoção, então eu sou um charlatão na minha prática, porque eu não tenho nada disso ainda e só vai vir no final, então eu estou me enganando. A prática Vajrayana, gente, ela acontece... Vocês vão entender isso, assim, ela no fundo, ela transcende a nossa lógica convencional temporal, de presente, passado, futuro. Ela está livre dos três tempos. O processo de amadurecimento do Dharma acontece sempre agora, ele não vai acontecer lá na frente. sabe por quê, gente? Porque não existe esse lá na frente. Ah, eu amadureci lá atrás, amadureci antes. Isso é uma ilusão. Esse lá atrás, quando estava acontecendo, estava acontecendo no agora. E essa noção de presente também, ela é ilusória porque ela pressuporia, talvez um passado e um futuro, na verdade, não faz sentido em falar em nenhuma lógica temporal. A prática Vajrayana, ela está sempre acontecendo. Ela transcende a lógica temporal. Isso pode parecer uma viagem para vocês, gente, mas isso coloca em perspectiva essa lógica de que, bom, então, só lá na frente eu vou conseguir praticar, quando eu tiver amadurecido, renúncia, devoção, e daí por diante. Não tem esse lá na frente, gente. Lá na frente é o pensamento que eu tenho, é a especulação que eu faço agora de algo que ainda não aconteceu. O passado é a lembrança, é um pensamento, portanto, que eu experiencio agora de algo que foi em dada circunstância experimentado. E eu faço referência a isso como sendo um passado, mas quando isso aconteceu, isso estava acontecendo agora, num agora, numa lógica atemporal. Portanto, gente, o caminho Vajrayana está acontecendo agora, o processo de amadurecimento para gerar renúncia, o processo de desenvolvimento da devoção é sempre fora de uma lógica temporal. Isso pode não fazer sentido para vocês agora, mas guardem isso no coração de vocês. Portanto, não afastem do coração de vocês a perspectiva de ser um praticante porque você assume não compreender o sentido profundo da prática do Dharma, portanto, ela ainda não está acontecendo, ela vai acontecer num momento distante daí por diante. Ela está sempre acontecendo a prática, gente, e é sempre assim. E essa é a lógica, essa é a natureza profunda de Sansara e de Nirvana que não são diferenciados. Sansara e Nirvana são agora. O que diferencia ser Sansara e ser Nirvana é a maneira como você experiencia as circunstâncias da sua vida. Se você experiencia elas a partir do reconhecimento profundo da natureza dos fenômenos, isso é Nirvana. se você deixa escapar a natureza profunda dos fenômenos ao experimentá-los no seu dia a dia e daí por diante, você experimenta Sansara. Não tem isso lá longe. Simplesmente é. Guardem isso no coração. E tenham em mente se a maneira como a gente aborda esse texto de criação e completude pressupõe um olhar um pouco diferente do olhar convencional com o qual a gente passa a olhar para as experiências. A gente está acostumado, digamos, a olhar para as experiências. Guardem isso. A única porta de entrada na prática é o respeito. Django Kutru vai dizer. O Rinpoche vai falar, quando vai falar em respeito, ele fala respeito pelo Dharma, a forma de se referir aos textos, a maneira como você lê e daí por diante. Veja. Se eu estou diante de um texto, de uma imagem, que sintetiza a verdade na perspectiva de um praticante, acho que posso dizer isso para vocês aqui em um contexto de alunos do Dharma, de praticantes do Dharma. Se eu tenho diante de mim uma anotação de um mestre que conhece a experiência dos fenômenos a partir da verdade, o que pode ser mais precioso do que esse pedaço de papel? O que pode ser mais precioso quando eu vejo uma imagem do Buda de madeira, de papel, de ouro e daí por diante, mas como expressão daquilo que sintetiza a verdade. Seja como alguém que conheceu a verdade, seja como alguém que ensinou a verdade, seja como alguém que inspira uma comunidade de pessoas que buscam e praticam a verdade. O que pode ser mais precioso do que essa representação simbólica por um praticante? Portanto, a maneira de se relacionar com tudo aquilo que se refere ao Dharma para alguém que minimamente entrou em contato e sabe atribuir o valor que isso tem, qualquer maneira de se relacionar com esses símbolos, com essas imagens e daí por diante, pressupõe uma profunda atitude de respeito, não imposto de novo aqui. O respeito, quando o texto vai dizer a única porta de entrada na prática é o respeito, não é um respeito imposto, mas é um respeito que pressupõe uma compreensão autêntica, profunda do que aquele símbolo significa para um praticante. tanto a prática quando ele diz a única porta de entrada na prática ao respeito é a prática se somente ela vai começar a acontecer se houver uma compreensão autêntica do Dharma que naturalmente produz uma postura de respeito em relação a ele, entende? Se você não tem uma atitude de respeito ao Dharma, às três joias e daí por diante, a prática ainda não começou a acontecer. Ah, isso, eu vou ter atitude de respeito lá na frente, agora é um respeito... Não, sim. Para um praticante é agora que isso se dá. O momento de praticar, portanto, na perspectiva de um praticante é sempre agora. Não é só na hora que você senta na almofada para praticar. É na maneira como você se dirige às imagens e aos símbolos do Dharma. É na maneira como você se dirige às pessoas. Porque, veja, se eu tenho como praticante do Dharma a perspectiva no meu coração de que a essência de todos os seres é Cherenzi, é Tara, e eu não perco isso de perspectiva, de que forma eu vou me relacionar com os outros? Com uma atitude natural de respeito. em relação a qualquer ser senciente. Porque eu compreendi ou porque eu estou profundamente inspirado pelos ensinamentos que trazem como verdade a natureza, a essência insubstancial de todos os fenômenos e a natureza plenamente compassiva de tudo aquilo que se move, tudo aquilo que tem sensiência, tudo aquilo com o que eu me relaciono como um fenômeno composto, por exemplo. Isso pressupõe, portanto, uma postura de respeito a todo aquele que sofre. Porque se há sofrimento, há consciência. Se há consciência, há natureza de Buda. Sob essa perspectiva, o respeito vem de forma natural. Enquanto isso não acontece, a prática não está ocorrendo. e essa é uma perspectiva extremamente vajrayana. É claro que a gente pode dizer em níveis de compreensão, e, portanto, em níveis de prática. Por isso que existem, na perspectiva vajrayana, o praticante iniciante, o praticante avançado e daí por diante. Portanto, não é um tudo ou nada. É óbvio que há gradações de níveis de prática, digamos assim. Mas essa perspectiva do texto é extremamente importante. Renúncia, a única porta de entrada na prática é o respeito e daí por diante. O texto está dizendo aqui, sem essa atitude de respeito, você não passou pela porta da prática. E não é um respeito imposto, entendem, gente? É um respeito que pressupõe uma compreensão. É um respeito que surge naturalmente pelo valor que você passa a atribuir àquela verdade ensinada pelo senhor Buda, àquele ensinamento dado por um professor e daí por diante. Natural. Um respeito que venha naturalmente, mas não aleatório. Esse respeito natural vem a partir de uma postura de praticante. De alguém que estuda, reflete, pratica. Estuda, reflexão e prática. É daí que nasce respeito, devoção e daí por diante. A única abordagem à prática é a compaixão. Olha o que o Rinpoche de alguma forma disse, né? Não temos que gerar compaixão pelos seres logo de início. Na verdade, ser compassivo é ter realizado a ausência do eu, é ter realizado a natureza da mente. Então, pratique Tonglen e depois você vai alcançar o estado de consciência compassivo. Foi um comentário que o Rinpoche falou. Vejam aqui de novo como o ensinamento é profundo. A noção verdadeira de compaixão está diretamente relacionada à realização da insubstancialidade do eu, da realização ou do reconhecimento da natureza da mente. Aqui, o Rinpoche faz referência à boritita última. A postura compassiva que surge na mente de um bodhisattva, de um praticante que alcançou o primeiro boom. Porque aqui nós não estamos falando da boritita relativa, nós estamos falando da boritita última. Do autêntico desabrochar de um coração compassivo, autêntico desabrochar que surge a partir do reconhecimento da natureza da mente, de uma autêntica realização da sua prática. Porque você verdadeiramente reconhece a natureza da mente, naturalmente surge um sentimento de compaixão em relação aos seres, porque eles passam uma vida toda, todos nós, querendo, desejando, caminhando, se relacionando com as experiências de realidade, a partir de uma lógica de dualidade, portanto, sofremos porque não conhecemos a realidade tal como ela é. Para um praticante que já tem esse nível de experiência, ele olha e simplesmente, é natural, o sentimento dele é absolutamente compassivo, porque ele percebe o engano, ele percebe a dor que surge a partir da ilusão, essa compaixão, portanto, a qual o Rinpoche se refere, ela não surge, ela não existe logo de início. A gente pode ter, portanto, uma postura no campo da Boritita relativa, de aspirar que todos os seres sejam felizes e que não tenham sofrimento, de buscar que em determinadas circunstâncias concretas da vida haja o o mínimo de dor possível, o mínimo de tristeza, o mínimo de privação. Então, eu posso ter uma atitude de generosidade, de acolhimento, de apoio e daí por diante, com o propósito de uma sensação de sofrimento dos outros, mas ainda há uma perspectiva de dualidade, em que há um eu com uma atitude virtuosa em relação ao outro e daí por diante. Isso vai criando condições, por isso que o Rinpoche vai dizer, por exemplo, você pode fazer a prática de Tonglen. Na prática de Tonglen, há um pressuposto de dualidade. Para quem não conhece a prática de Tonglen, eu vou fazer a prática de dar e receber. Então, eu visualizo todos os seres enquanto eu inspiro, eu visualizo uma fumaça negra, escura, melhor dizendo, entrando pelas minhas narinas e retirando toda a dor, todo o sofrimento de todos os seres. E quando eu expiro, eu exalo uma fumaça de cor branca, levando saúde, paz, tranquilidade para todos os seres. Então, eu vou instrumentalizar a minha respiração como forma de praticar a compaixão. Uma forma ainda relativa, porque pressupõe um eu e um outro. Mas isso vai criando condições para você, digamos, ir se alinhando com a natureza da mente. Porque, vejam, quanto mais eu pratico a compaixão sobre uma lógica de dualidade, mais eu vou me aproximando à natureza da mente que por si só é compaixão. É um tipo de prática que vai criando uma certa familiaridade com aquilo que já é. Porque, como Bokara Rinpoche vai dizer, o aspecto claridade da mente é sinônimo de compaixão. A dinâmica de todos os fenômenos, tudo aquilo que se move, se move a partir de uma lógica de sensação de sofrimento e de busca de equilíbrio, de bem-estar a uma lógica natural de homeostase, de equilíbrio no universo. Sob uma perspectiva de sobrevivência, por exemplo, por um ser ignorante, por exemplo, como um animal, vamos dizer, por uma lógica de desejo por um ser humano e daí por diante. Aquilo que me move na sua essência tem a natureza desse equilíbrio, dessa condição de não sofrimento e de tranquilidade e de paz e de felicidade, dê o nome que você quiser. Essa é a natureza da mente. Essa é a natureza do aspecto claridade, daquilo que se move e daí por diante. Para que cada vez eu vá me familiarizando com isso, eu posso ir cultivando essa postura de sensação de sofrimento minha e dos outros e de busca de paz, de felicidade, de tranquilidade para mim e para os outros. E eu vou trabalhando isso, eu vou cultivando isso ainda numa perspectiva ilusória dualista. Mas quanto mais eu vou exercitando isso, o que eu vou fazer? cada vez mais eu vou solvendo a apreensão egocêntrica. Eu vou operando de uma forma em que esse eu, em que esse ego vai deixando de ter essa relevância toda. E quanto mais eu vou me desprendendo dessa fixação egocêntrica, dessa mente que se fixa no eu e vou simplesmente adotando uma postura voltada ao equilíbrio, à paz dos seres, minha mesma e dos seres e daí por diante, de alguma forma eu vou trabalhando a minha mente, eu vou de alguma forma pacificando, vamos dizer, assim, a minha forma ou a forma de operar nessa realidade e vou criando, portanto, condições mais favoráveis de prática. Compaixão, na perspectiva de dualidade relativa, ela vai, de certa forma, criando condições de prática, vai estabilizando de certa forma a minha mente para que eu possa num determinado momento olhar para ela e reconhecer a natureza da mente. e no momento em que isso acontece, quando há de fato uma realização, naturalmente, eu entro em contato com o estado natural da mente, plenamente compassivo. esse é o caminho da prática. Portanto, é por isso que o Rinpoche vai dizendo, a gente não tem que, quando ele está falando da compaixão, ele está falando dessa compaixão num sentido profundo. Então, ele vai dizer, a gente não tem como gerar isso logo no início da prática. E isso, de novo, isso vai sendo o amadurecimento da minha prática. E esse amadurecimento tem a ver com a realização da ausência de eu, o reconhecimento da natureza da mente, daí por diante. E para ir cultivando isso, a gente pode, por exemplo, o Rinpoche falou, praticar, ou praticar a generosidade, e, de certa forma, ir trabalhando a mente. A árvore da vida, da prática, é o empenho determinado. Aqui o Rinpoche fez referência, digamos, a uma raiz forte da prática. Quando se fala árvore da vida, da prática, é o empenho determinado, é esse enraizamento da prática. O Rinpoche fez referência à redução de atividades. Eu diria assim, eu imagino que o Rinpoche faz referência a atividades que são dissociadas do propósito da prática, ou que são desprovidas de uma lucidez, que são absolutamente exercidas e tal numa lógica desatenta à perspectiva de um praticante do Dharma. Quando eu me engajo em ações por elas, por si só, sem reconhecer de que forma eu posso, entre aspas, instrumentalizar qualquer experiência da minha vida como uma boa oportunidade de prática. E eu faço isso de uma maneira desatenta, pouco lúcida, e daí por diante. Então, se ao longo da vida é difícil às vezes ter essa postura de praticante a todo instante, quando eu estou trabalhando, quando eu estou cuidando dos afazeres de casa e daí por diante, se é difícil manter essa lucidez, essa plena atenção em tudo que eu faço, que pelo menos eu reduza mais a quantidade de, digamos, ações na perspectiva de um praticante meio que sem propósito, para que eu possa dedicar mais tempo para práticas formais, para uma leitura que tenha mais alinhamento com a perspectiva do Dharma e daí por diante. Praticar de forma constante é estar conscientemente lúcido. Aqui o Rinpoche vai falar assim, a verdadeira postura do praticante é estar inseparável do Dharma. É permanecer no estado ou na capacidade de conhecer, permanecer em rikpa, permanecer, como eu de certa forma acabei de dizer aqui, com uma postura diante da vida e das situações da vida plenamente lúcida, capaz de reconhecer a essência daquelas experiências de realidade e ao mesmo tempo se engajar nelas. É isso que o Rinpoche faz referência com estar inseparável do Dharma. Lucidez aqui, gente, ao que o texto se refere é uma não é só a lucidez do tipo, ah, eu não estou fazendo absolutamente, sabe, fazer uma coisa sem pensar, fazer a coisa de forma automática, então, assim, ter isso como um conceito de não lucidez. Ah, quando eu entro no automatismo das minhas ações diárias e daí por diante, seria com sem lucidez. então, se eu minimamente estiver presente numa reunião e prestando atenção, com uma escuta verdadeiramente ativa quando o meu filho está conversando comigo, aí eu estou lúcido, eu não estou desacordado, bom, isso seria suficiente. Não, aqui se faz referência a uma postura conscienciosamente lúcida. Portanto, essa lucidez a que se refere aqui, não é simplesmente estar atento nas ações e performar elas de forma pertinente, mas é reconhecer a natureza das experiências da vida no seu sentido profundo e ao mesmo tempo se engajar na vida. Viver uma experiência de prazer e saber que ela é absolutamente transitória, impermanente e insubstancial. Viver uma experiência de dor enquanto está sofrendo o sentimento aparente de sofrimento surgir, você reconhecer que aquele sofrimento é transitório, é impermanente e que ele é absolutamente insubstancial. No momento em que você experimenta uma situação de sofrimento a partir dessa expectativa, o sofrimento simplesmente ele se esvai. Porque o sofrimento está diretamente relacionado à forma como eu escolho ou à maneira como eu sou capaz de me relacionar com as experiências da realidade. E no momento que eu experiencio uma situação da realidade a partir da perspectiva de insubstancialidade, de transitoriedade e daí por diante, esse sofrimento não tem onde se colar, onde se agarrar. Ele perece, ele se esvai. por isso que um grande praticante transcendeu o sofrimento. Não é porque ele não é nenhum passe de mágica, é porque ele simplesmente é capaz de se relacionar com as experiências da realidade de uma outra forma, conhecendo a natureza delas, percebendo o caráter transitório, percebendo que em última análise qualquer experiência é simplesmente o resultado natural de causas e condições produzindo um resultado. E esse resultado, como resultado causal óbvio, ele é absolutamente perfeito. E na medida em que eu passo a me relacionar com a realidade a partir dessa perspectiva, sem um desejo por trás de que eu queria que fosse assim ou assado, mas reconhecendo a realidade tal como ela é, não há lógica, não há sentido possível para a ideia de sofrimento. Sofrimento é simplesmente uma ilusão. mas não é a nossa realidade agora, né? A gente, quando experimenta as situações da realidade, sofre, quer, deseja e daí por diante. Então, a prática autêntica na perspectiva vaginiana acontece quando eu sou capaz de me engajar nas situações da vida e ao mesmo tempo reconhecer a natureza delas. E isso não é uma coisa lá no futuro distante, gente. isso é uma coisa extremamente simples, possível de ser alcançada agora, mas por todos os meus preconceitos, julgamentos, apegos ao eu, desejos, vontades e tal, eu deixo essa condição natural escapar a todo instante. E o que a gente precisa fazer é cultivar esse estado natural da mente cada vez mais para reconhecer a realidade como ela é. A remoção dos obstáculos à prática é a fé nas três joias. Aí o Rinpoche falou, olha, se você já tem tudo isso acima que a gente mencionou, já haverá fé ou respeito nas três joias. é natural. E aí, de certa forma, é algo que a gente já comentou aqui. A fé nas três joias não é algo que tem que ser fabricado. é algo que se manifesta naturalmente. E é, portanto, na medida em que eu vou progredindo nessa prática de estudo, reflexão e aplicação, que os obstáculos começam naturalmente a ser removidos. Não pelo passe de mágica, mas pela compreensão do Dharma. Entende? E aí, a postura de respeito, de fé e tal, ela é o desdobramento natural da sua forma de se relacionar com essa verdade. Ninguém precisa te convencer que você precisa ter respeito pelo Buda, pelo Dharma, pela Sanga. A tua prática te mostra o valor que as três joias têm. E, naturalmente, a gente sabe como a gente se relaciona com algo que naturalmente é valioso pra nós. É ou não é? Se você está diante de uma pessoa que você tem um profundo respeito pela sabedoria que ela demonstrou a você durante toda a sua vida, um pai, um amigo, um professor e tal, de que forma você se relaciona com ela? E isso ninguém precisa te impor. Isso é o saber construído ao longo da tua própria existência que promove uma atitude de respeito natural em relação a essa coisa ou a essa pessoa. A potencialização da prática é a devoção ao guru. O Rinpoche mencionou sobre pura devoção. Devoção tem a ver com clareza, com claridade. Portanto, quando há uma verdadeira compreensão, do Dharma, e você está diante de um professor que autenticamente ensina esses conteúdos do Dharma, no momento em que você adota essa postura de devoção por esse professor, aqui o texto vai falar a potencialização da prática da devoção no guru, é como se o seu coração funcionasse como um portal. Quando você se abre para o seu professor, tendo como um pressuposto uma devoção autêntica, uma devoção pura, você abre uma porta para você simplesmente enxergar aquilo que já é, a natureza da mente, a natureza do seu coração. Por isso que a devoção é tantas vezes mencionada nos ensinamentos vai gerar em ela. Porque ela pode ser um meio, eu não diria nem a jato, eu diria instantâneo de você compreender a natureza da mente. E essa devoção ela vai acontecer, como a gente já mencionou, com o tempo. A gente falou na semana passada e trouxe referências do ensinamento do Kalon Rinpoche, ela não vai acontecer de uma hora para a outra. Mas no momento em que ela acontece, você estabelece uma relação de devoção pura, devoção autêntica com o seu professor, isso potencializa a sua prática num potencial máximo. Porque, de certa forma, a devoção é tamanha que você 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 desarma, você deixa cair todos os apegos, todos os conceitos e daí por diante e simplesmente funde a sua mente com o seu professor. Que é uma mente que está num estado de realização e que é indissociada da natureza da sua mente. E você simplesmente tem a condição de reconhecer ali, naquele instante mesmo, a natureza da mente. Portanto, isso não é nem uma potencialização de vou alcançar a jato, senão instantâneo. Por que eu uso essa palavra instantâneo? Porque não é essa distância ilusória, gente. Essa noção de tempo, passado, presente, futuro e espaço perto e longe, ela é uma ilusão. a devoção, ela abre a possibilidade de você abrir o teu coração para aquilo que já é. Que não está perto, que está longe, que não foi o que será, é que é. o ponto essencial da prática é que o conjunto, ah não, a prática inequívoca é a instrução do guru. Primeira potencialização da prática é a devoção do guru. A prática inequívoca é a instrução do guru. Portanto, veja, por meio da devoção eu posso abrir meu coração. eu estou na cara do guru. E daí, com o coração aberto, eu recebo a instrução do guru. Isso é uma instrução que a gente sempre escuta quando a gente vai receber ensinamentos de um grande professor, de um impotê, de um grande mestre, daí por diante. Abre o seu coração, recebe com profunda devoção e daí por diante. Se há espaço para adotar essa postura em relação ao professor, se isso for natural para você, se não for, se preocupe, vai ser o que puder ser naquele momento. Mas se você tiver um profundo respeito e devoção pelo professor e abrir o teu coração, esse portal, digamos assim, você está pronto para escutar um ensinamento que vem a partir de um olhar de realização. E aí, a condição, a possibilidade de você reconhecer o que é essencial da prática está totalmente ali. É simplesmente colocar aquilo em prática sem questionar, sem duvidar e daí por diante. Porque esse é um dos oito venenos que o Kempukarta Rinpoche menciona quando dá as instruções da prática de Tara Branca. essa dúvida, esse senão que a gente tem. Que é natural, a gente passa, é natural até que essa devoção aconteça de uma maneira totalmente espontânea e sem dúvida, como eu falei, leva tempo. É natural que a gente tenha uma reticência, um senão e daí por diante. Vai ser o amadurecimento da sua prática que vai permitir você simplesmente estar aberto para receber aquele ensinamento do mestre e aí simplesmente colocar em prática tendo todas as condições para alcançar o sentido profundo da instrução. O Rinpoche vai dizer... O Rinpoche vai dizer, eu estava lendo aqui, como eu falei, não basta saber ler em tibetano, tem que saber entender a minha própria letra. Essas anotações que eu fiz aqui estão muito... Está um garrancho aqui. Mas o que o Rinpoche vai dizer é o seguinte, claro, tem essa instrução do mestre que é dado em condições absolutamente especiais e daí por diante, presenciais, assim, envoltas num contexto simbólico importante da Apple Diab. Sim, isso pode acontecer nesse contexto. Mas também pode acontecer num outro contexto. Pode acontecer num contexto talvez mais informal. Por exemplo, eu posso dar um relato pessoal do valor do quão benéfico foram instruções que eu recebi, por exemplo, de ensinamentos do Kalun Rinpoche nesses ensinamentos que ele dá online e de instruções, por exemplo, que eu recebi do Minjur Rinpoche em alguns retiros que eu fiz de práticas e tal. No contexto do Tergar, que é o centro do Minjur Rinpoche, o Minjur Rinpoche que é um dos meus professores, um dos meus gurus aqui, eu tenho uma profunda devoção e tal. O quão benéfico e especial foram alguns ensinamentos que eu recebi de forma online, gente. Porque essa lógica de tempo e espaço ela é ilusória. Depende da abertura do teu coração para receber. Não sei se vocês se lembram, isso foi um tema recente no nosso grupo de estudos do Kalun Rinpoche em que um amigo nosso que hoje não está aqui nos ensinamentos que é lá de Moçambique questionava sobre o fato de o Justino Justino que é lá de Moçambique é um amigo um amigo do Dharma nosso da nossa sangra perguntava se as iniciações só podem ser dadas presencialmente ou se pode ser online daí por diante e depois o Pedro comentou ah, eu vi instruções já do Karmapa do Dalai Lama o importante é ter uma abertura de coração e daí por diante independentemente de entrar no aspecto formal da iniciação em si a iniciação em si as instruções que eu recebi em geral é que as iniciações o ideal é você receber presencialmente sim por conta do ritual que acontece numa iniciação então é é algo que é particular nas iniciações convencional uma iniciação formal assim e autêntica digamos assim plena o ideal é recebê-la presencialmente no entanto uma instrução uma bênção por exemplo de um professor ela pode acontecer por exemplo num ensinamento online isso sim depende como eu falei depende dessa dessa devoção dessa abertura do coração você pode se beneficiar profundamente de um ensinamento online fazer a prática online por exemplo com um lama sonã extremamente especial mesmo a distância e tal importante é você estar conectado com a prática né ainda mais conduzir e tiver uma atitude de respeito pela condução do lama sonã e daí por diante você pode receber os mesmos benefícios né e o tô falando tudo isso porque o Rinpoche ele vai falar do Dangak que é uma que é uma instrução direta do professor né do mestre aquela instrução oral direta mesmo né isso pode acontecer o Rinpoche vai dizer eventualmente quando você tá lendo um livro de um grande mestre se a tua postura for de respeito e profunda devoção e daí por diante sabe o ensinamento que você já leu três quatro vezes depois na quinta vez o silêncio cai aquela ficha você alcança isso porque se você tiver essa atitude de respeito de devoção por aquele texto que você tá recebendo aquilo pode aquilo tem o potencial de se manifestar como uma instrução direta pra você vai depender da tua postura diante daquele texto a gente já falou várias vezes quando a gente tá tendo estudando os textos do Gampopa o Gampopa diz como o último ensinamento dele antes de morrer ele diz se você tiver se você estudar o ornamento da preciosa precioso ornamento da liberação e a preciosa guilanda do caminho supremo que são os dois textos lan-rim que ele dá o precioso a preciosa a preciosa guilanda do caminho supremo não é na verdade um texto lan-rim mas enfim o ornamento da preciosa liberação se você estudar e receber esses ensinamentos com profunda devoção e respeito Gampopa vai dizer você vai ter estudado aquilo que é essencial do Dharma e é como se você estivesse estudando estivesse na minha presença Padma Sambhava Guru Rinpoche vai dizer se você orar para mim com profunda devoção é como se eu estivesse na tua frente não há essa não há essa distância ela é ilusória uma coisa é a iniciação que é um ritual particular e daí por diante que convencionalmente é se faz presencialmente e o tipo de bênção que você pode receber está diretamente relacionado aos implementos as circunstâncias de uma iniciação em geral recebê-las sim presencialmente mas instruções do Guru podem ser dadas presencialmente num contexto particular simbólico direto de um retiro e daí por diante mas dependendo da sua atitude da sua compreensão do Dharma essa instrução direta pode acontecer no ensinamento online ou mesmo como Rinpoche dizia lendo um livro lendo um texto de um grande mestre isso vai depender do grau de amadurecimento e compreensão e devoção que você tiver pelos ensinamentos e o último ponto que é mencionado aqui o ponto essencial da prática é que o conjunto das três raízes combinadas com todas as mandalas pacíficas iradas surgem como manifestação do Guru isso é suficiente aqui o Rinpoche faz uma ele faz simplesmente uma referência de que o Buda o Dharma a Sanga os Idãs os protetores e o Guru portanto as três joias e as três raízes na essência são a expressão manifesta do Guru digamos isso pode ser uma maneira profunda de se tomar refúgio não há essa diferenciação a mente desperta do Guru não é diferente da mente do Buda da expressão do Dharma da expressão da Sanga ele enquanto Guru como sendo expressão ou sua essência sendo indiferenciada de todos os Idãs Kologen Chu Tara Tcherenzi enfim e de todos os protetores Mahakala Shadrupa Benachem enfim todos os protetores não há uma diferenciação todas essas formas de manifestação são formas puras de manifestar uma mente plenamente desperta que pode ser pacífica que pode ser irada mas que na sua essência tem a natureza de Buda plenamente realizada e quando você amadurece na prática você vai realizando que essa mente desperta do Guru tem a mesma natureza de todos os Budas Bodhisattvas e daí por diante e cuja essência não é diferente da sua isso está diretamente relacionado ao reconhecimento da natureza da mente portanto a realização quando ele diz o ponto essencial da prática é essa questão de que todas as formas de manifestação das três joias e das três raízes são inseparáveis esse é o ponto essencial da prática vajorera é do verdadeiro reconhecimento da natureza da mente no seu estado natural plenamente desperta naturalmente vacuidade claridade conhecimento sem obstrução de forma inseparável esse é o ponto essencial da prática evangélica tudo bem gente essa portanto é a instância quatro ela depois vai ser detalhada nas próximas instâncias um pouco mais o Rinpoche no primeiro ensinamento que deu percorreu elas de uma forma bem sintética mas absolutamente profunda e o que a gente fez aqui um pouco foi revisitar os ensinamentos que o Trangon Rinpoche deu para a partir de outubro quando a gente for retomar os ensinamentos os estudos aqui do texto de Criação e Completude a gente começar a olhar um pouco a partir dos comentários também do Trangon Rinpoche a partir desses conceitos que foram trazidos até agora no texto do Django Contru que edizou Criação e Completude dúvidas gente questões como eu falei para vocês como o próprio Rinpoche mencionou para vocês se vocês alcançarem a profundidade dessa instância aqui que sintetiza tanta coisa vocês vão ter extraído digamos a essência do texto portanto tem bastante coisa aqui e claro a gente vai ao longo do estudo do texto revisitar e aprofundar cada vez mais essa visão panorâmica que é trazida nessa instância 4 perguntas bem eu eu tenho só a minha posição meu condicionamento a minha experiência inclusive com a orientação do Lama Trilê é que eu comecei a fazer as preliminares comuns e ele sempre ele disse olha faz presidencial comum e faz a primeira especial que é o refúgio abuticina até aí eu cheguei bem mas eu não consegui evoluir porque 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 é sempa é de mandala e a última eu eu é guru yoga muito bem guru yoga com essas explanações ele já abriu muito com relação a minha consciência a minha compreensão ou a minha posição mas mandala eu ainda tô no naquela posição de que eu 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 conheci mandalas mundanas né mas quando fala das mandalas pacíficas e iradas aí nessa hora parece que a coisa me me provoca muito e eu 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 sempre guardei isso eu digo como eu posso chegar lá alô compreender oi é não eu eu queria apenas que o mestre aí na hora desse alguma luz sobre falar se alguma coisa sobre essa todas as mandalas todas as mandalas pacíficas e iradas o que só 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 abrir um pouquinho a compreensão que pra mim seria valioso então Luizio veja a gente no budismo vajrayana a gente tem várias divindades que se manifestam de forma pacífica de forma semi-irada e de forma irada vamos pegar marracala por exemplo marracala tem uma expressão irada marracala tem um cutelo tem uma capala um crânio cheio de sangue tem um colar com cabeças sangrando ela é uma divindade de sabedoria irada por que eu faço essa referência de uma divindade de sabedoria porque a forma qualquer que seja a forma de uma mente esperta se manifestar qualquer que seja a forma de uma mente desperta se manifestar seja de forma pacífica seja de forma irada ela na sua essência é pura quando a gente quer desenvolver visão pura no budismo vajrayana é importante eu entrar em contato com aquilo que parece ser bonito e aquilo que parece ser feio e transcender essa lógica de bonito e feio de pacífico e irado e reconhecer a natureza daquilo que se manifesta como sendo puro é assim que a gente vai desenvolvendo a visão pura do budismo vajrayana mahakala pelos ensinamentos surge do coração de tcherenzi mahakala é uma maneira irada de tcherenzi se manifestar eu já vi minha mãe irada várias vezes minha mãe não é uma divindade de sabedoria minha mãe não alcançou o estado de vida algumas vezes minha mãe ficou irada comigo com um profundo sentimento de amor por trás querendo o meu bem outras vezes minha mãe me olhou de forma irada simplesmente porque ela estava com raiva de mim sei lá por uma travessura que eu tinha feito por isso no fundo no fundo eu amo minha mãe mas eu não tomo refúgio na minha porque minha mãe não é ela ainda não alcançou o estado de Buda e eu oro para que ela alcance não faço as minhas práticas ela está do meu lado meu pai está de outro e eu quero muito que ela alcance esse nível de realização mas ela ainda não alcançou então ela não é fonte de refúgio para mim um ser que alcançou um estado de realização como o Tcherenzi se me olhar de uma maneira irada do alto da sua sabedoria vai querer com aquele gesto extremamente irado no fundo no fundo o meu bem maior que por meio daquela ação eu possa alcançar o estado de Buda por isso eu tomo refúgio em Tcherenzi por isso eu tomo refúgio no Mahakala a forma como a sabedoria vai se manifestar no fundo no fundo não importa e isso a gente precisa transcender no Budismo Vajrayana o Budismo feio o certo e o errado o politicamente correto e o politicamente incorreto no Budismo Vajrayana esses conceitos são só dualidade eu preciso começar a colocar isso em prática entrar em contato com essa postura diante da vida para além dessas dualidades portanto uma divindade que é de sabedoria ou seja uma divindade que se manifesta a partir de uma mente iluminada não importa a forma que ela tenha não importa se ela está com uma espada não importa essa representação ela se manifesta do alto da sabedoria e quanto mais eu passo a me familiarizar com o bonito e o feio sem julgar e daí por diante e perceber que na sua essência o que há é uma forma pura mais eu vou me aproximando da prática Vajrayana para além disso me lembro do ensinamento extremamente profundo do Calon Rinpoche que vai dizer por exemplo Mahakala é a expressão de Rikpa o que ele quis dizer com isso enquanto protetor qual é a maior proteção que eu posso ter quando eu falo num protetor de sabedoria como Mahakala Mahakala como sendo a expressão de Rikpa é essa capacidade de conhecer a realidade tal como ela é não tem proteção maior que possa haver do que aquela que me permite em qualquer circunstância reconhecer a natureza do fenômeno insubstancial e ao mesmo tempo manifesto vacuidade e claridade a partir de Rikpa dessa capacidade dessa lucidez dessa capacidade de conhecer a realidade tal como ela eu estou eu estou eu estou absolutamente protegido Mahakala é Rikpa informa essa lucidez essa capacidade de conhecer que é a maior proteção que eu posso ter portanto quando eu faço a prática da mandala de Mahakala o que eu estou fazendo é cultivar essa lucidez essa qualidade de lucidez que conhece a realidade tal como ela é e que é indiferenciada da minha própria natureza a essência de Mahakala a natureza a essência de Mahakala é a natureza é a essência da mente é que talvez seja difícil eu me visualizar como Mahakala então eu me visualizo como Tara como Tirenzi e daí por diante mas quando eu estou numa iniciação o Kaluhinpoche quando está dando a iniciação ele manifesta Mahakala quanto mais eu passo a olhar para ele como sendo Mahakala mais eu desenvolvo visão pura essa é a prática de visualização e isso vai acontecendo com o desenvolvimento da minha prática porque não é só Mahakala na sua forma é a essência de Mahakala o Kaluhinpoche na iniciação ele é Mahakala porque Mahakala é Rigpa e Rigpa essa capacidade de conhecer é a natureza da mente seja do Rimpotche seja a minha nessa hora é a fusão da minha mente com a mente do mestre nessa hora eu realizo o Rikpa esses são os meus hábeis do budismo vajrayana entende? tá graças a Deus vamos fazer a dedicatória então pessoal graças a essa virtude que eu tenho realizado possa eu produzir a esse estado todos os seres pela graça do Buda pela graça da imutável verdade do Dharma em si pela graça da infalível aspiração na sangra possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como é lá como é lá o que é lá